Qual a consequência de contato entre um dente não irrompido e o dente adjacente? Olá, eu sou a doutora Mayara Viandelli, Head do Departamento Científico do Grupo Ciro. Vamos discutir juntos este caso? No nosso caso de hoje, o paciente realizou uma tomografia computadorizada de feixe cônico para avaliação em relação ao dente 38. O dente 38 não havia erupcionado em boca e dentro dessa característica, o objetivo da tomografia era observar quais eram os efeitos dessa não erupção em relação às estruturas adjacentes, como por exemplo, pode ser observado através da sequência de cortes axiais, a relação de contato entre a raiz desse dente 38 e o canal da mandíbula. Aqui, através do corte 19, é possível identificar essa relação de contato. Além da relação de contato com o canal da mandíbula, foi possível observar também uma relação de contato entre a coroa do dente 38 e o dente 37, evidenciando no dente 37 a presença de uma área hipodensa em sua região coronária. Essa área coronária, na região cervical, foi detectada e, diante da imagem observada, configurou-se o diagnóstico de uma reabsorção em relação a esse dente 37. E aí, diante dessa situação de reabsorção de um segundo molar e a presença de um terceiro molar não irrompido, qual seria a sua conduta? Quer saber mais a respeito desse caso? Acesse o nosso blog ou deixe as suas perguntas e sugestões aqui nos nossos comentários. E aí